E Shazam! E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Gol Não, não, não Opa, e aí Golz? Aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo meu E com certeza, meu amiguinho Você veio nesse vídeo por causa do título, não é mesmo? Hum Mas eu só vou pedir uma coisa em troca Só uma Não, duas, duas coisas em troca É, eu quero que você se inscreva no canal E ative as notificações Pode ser? É só isso Mais nada, beleza? E fique atento no vídeo Porque Isso mesmo Vão ser dois Que vão aparecer no vídeo O código deles Dois, dois, dois Gamecard E o mais rápido vai conseguir Lógico que não vai ser tão fácil Assim, tão simples Né? Vai aparecer no vídeo Então fiquem atentos Que pode aparecer A qualquer momento Não é mesmo? Mas enfim galera Bora aqui pro vídeo então E ao seguinte Na minha loja não tem nada de bom Não tem nada Não tem nenhuma promoção Não tem nada Que eu possa estar fazendo Eu Tô dropando muito E eu Em breve Eu vou fazer um outro vídeo Aqui pra vocês Eu tô Eu quero abrir Todos os baús Do Clash Todos 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 Mentira Não vai ser todos Porque eu acabei Abrindo o baú do Clash Sem querer Pior que foi sem querer mesmo Eu fui ver Eu queria ver quantas cartas Eu ia ganhar E eu abri Eu sou uma anta Eu sei Deixa eu dou aqui As coisinhas Beleza É E vamos Pro que interessa Vamos aqui Pra uma batalha Muito rápido Eu não queria ir pra batalha Porque eu estava guardando O baú das coroas Mas Nós vamos pra batalha Do mesmo jeito Deixa eu ver aqui Aqui não tem nada Nossa Eu matei 10 Mano E eu não tenho 10 gemas Mas eu acho que eu posso comprar Eu vou comprar E nós vamos batalhar lá Eu vou comprar aqui Hehe Você acha que eu não vou ir Pra aquela batalha É obviamente que eu vou Então aqui mano Vou gastar aqui Eu não queria gastar com isso Mas eu podia ter comprado 500 né Eu sou uma anta Não O negócio já foi Comprei E vamos aqui Pro desafio clássico Vamos lá Só pra curtir Só pra treinar Hehe O cara não tem o que fazer Ficar gastando gema à toa O cara deve estar É E eu não sei mano Eu tô deixando assim Muitos falaram pra eu tirar O dragão infernal Mas eu gosto do dragão infernal Acho até um bonitinho Mas um dia eu vou fazer Um deck bom Eu tô analisando Todos os comentários De vocês Apesar que essa semana Não deu muito bem Pra eu ver os comentários Mas vamos lá Pra batalha Porque é o que importa Galera Vamos pra batalha Que começou O X1 Que é louco Vamos ver aqui Galera Eu já tô vendo Um combo Que eu posso Tá fazendo aqui Eu tô Eu tô Tô começando A aprender Eu tô começando A aprender Eu vou atacar Esses dois aqui Porque eu já quero Rushar a torre dele Eu sou louco Eu sou louco Memo Eu sou louco Memo Irmão Ai velho Pera aí Deixa eu fazer uma coisa aqui Pum Rapaz do céu Rapaz do céu Esse aqui vai ser O rush mais rápido Do mundo Haha Moleque Isso aqui é o Skyzing Game 3 Segura irmão Segura nós Segura Segura Olha como na Vai Segura Hehe Mano Dá a carinha de raiva Porque Raiva Porque eu achei muito fácil Mas Volta a cora Também vai Não Mas é Cada pelado Aí Aí eu já não gostei Aí Nico 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 Ná Vambora Vambora Mais uma batalha E vocês aí Estão assistindo o vídeo até aqui Quem está até aqui no vídeo Se inscreve no canal E vamos para a próxima batalha Que é na areia de fogo Muito louco Dá para fazer outra coisa interessante Corredor Com balão E eu coloco isso aqui Fúria Nossa senhora Coloca fúria Coloca fúria que não tem escolha Coloca fúria que tem que ser rápido Vai Vai balão Vai Boa balão Chega e rebita Rebenta balão Vai 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 balãozão Ai meu Deus Ai meu Deus Eu estou nervoso Ai eu Não estou mais nervoso não Eu tenho que colocar aqui Calma Calma Vai Trá Trá Boa Boa Eu vou achar o dragão aqui para achar o cara sem o que fazer Ele vai querer proteger aqui Ou vai proteger aqui Ele vai ter que escolher Ele vai ter que escolher onde vai proteger Ele vai proteger ali Mas eu vou atacar aqui ó Porque eu sou louco É inútil o que eu fiz na verdade Foi inútil Vai vai Mais um tapa Ah rapaz Sinto muito Sinto muito em dizer meu caro amigo Pogba Pogba Sinto muito em dizer para você Mas você Está perdendo Ah você quer ruxar Vamos ruxar aqui então meu amigo Vamos ruxar aqui então Quem tem mais força Corredor E globe E globe Ou uma bruxa Alguém me segura Caraca mano Hoje eu estou bala hein Hoje eu estou ó Bala foguete Vai lá foguete Bala foguete Quantos Caraca Mandou as vitórias já Não estou acreditando Somente comum Acho que isso aqui é o torneio de fracos né Tipo pra mim Ele é bom Perfeito pra mim esse torneio aqui Perfeito pra mim Só eu e os fracotes aqui Hehehe Hehehe Hum Vejamos 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 o que que esse cara vai fazer Não é mesmo Pessoal Ele atacou bruxa Ele atacou a bruxa aqui E olha o que eu faço aqui mano A gente faz um regaço aqui do outro lado Vamos fazer um regaço não Vamos fazer um regaço Não Ele foi inteligente Ele foi inteligente E eu fui bobo Eu fui bobo Não vai destruir ali Caraca mano O cara foi muito bom Esse cara aqui é bom Ele é bom Ele é bom Não meu amigo Não vai ser Não é tão simples assim Pra ganhar do Skyzinho Game 3 Eu devia ter segurado um pouquinho mais essa minha fura Eu fui uma anta Eu fui uma completamente anta Mas vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Servus Vai Vai Tu 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 Quase Caraca meu servus é muito bom Meu servus definitivamente é muito bom Eu vou confundir a cabeça desse cara aqui Eu vou atacar aqui Aí ele vai falar Ah vai atacar ali Ele é um cara muito burro Porque eu vou ruxar Aí eu pego e faço aqui ó Pau Vai porquinho Mostra por que você veio Eu pego aqui ó Pau Aí meu amigo Você me segura Você me segura Ih Eu acho que é azedou Eu acho que é azedou Eu acho que é azedou Uh louco Essa aqui é a guerreira Ela é guerreira Essa torre precisa ser destruída Boa Será que eu vou fazer? Vou atacar aqui ó Ah é Então beleza Fúria deles Nossa Agora que Tá 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 Esses são os meus cavaleiros Verdadeiros Ah Você acha que Que pode comigo? Jamais Você pode comigo Ninguém pode comigo Eu sou o melhor Mentira Mas eu sou bom Mentira Sou bom não Vai vai Destrói esse maguinho Aí Aí Deu caquita Rapaz do céu Deu muita caquita Ai 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 Nossa Deu muita caquita Meu Meu pai amado Que caquita gigante Que deu Ai 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 Vai Vai Destrói ali Pelo amor de Deus Pelo amor do pai amado Vai Vai Ai Ah Calma Calma que deu muito ruim Calma que deu muito ruim Não Calma que deu Vai Vai Ruxa Ruxa Vai Para de bater naquele Vai Ruxa lá Pelo amor do pai amado Destrói isso aí Vai 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 Gobi Não Vai Gobi Ah Ah Mano Ah Eu vou chorar Velho Vou chorar Mano Caraca Velho Caraca Mano O que os caras estão falando aqui Que Vou pedir uma carta aqui Caraca Velho Aí azedou O pau da gaita Mano Ah Mas foi legal Vai Vai Foi legal Vai Já merece Aquele like Bolado Meu amigo Meu Deus Essa partida Foi legal Vocês estão gostando Porque eu gostei E É isso aí Yes Meu Deus Essa aqui vai ser a partida mais rápida Que vocês vão ver na história Da sua vida Ou eu não me chamo Skyzinho Game 3 Sabe por que vai ser rápido? Porque vai começar meu rush Ou eu não me chamo Skyzinho Game 3 Essa partida que vai ser muito rápido Olha só Como ela tá sendo rápido Não é mesmo? Não é mesmo? Caraca Vai ser rápido mesmo Ah filho Não vai dar nem graça Não vai dar nem graça Essa partida Eu falei Ele foi hipotinizado Ele foi hipotinizado Por mim Ai caramba Ai caramba Calma Olha o que a gente faz Olha aqui A gente vai Vai barril Agora o bagulho ficou louco Nossa meu amigo Parece que o jogo acabou Não é mesmo? Vou deixar o balãozinho dele passar Ele nem sabe Que é a carta Que eu vou atacar aqui Tá passando Ele acha que Que ganhou o jogo Pou Vai balão Pou Vai corredor Acabou o jogo E acabou o jogo E esse foi o jogo Mais rato Da história do mundo Eu sou o rei E é isso aí galera Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esqueça De deixar aqui Like E cara Por favor Se inscreva no canal E ative as notificações Porque é muito Importante Beleza Confere os outros vídeos Do canal E é isso aí mano Eu espero que você Tenha conseguido Ganhar essas gemas Se você conseguiu Deixa aí nos comentários Que eu vou estar olhando Beleza Muito obrigado Se você está aqui Não esqueça De me seguir lá Nas redes sociais Que eu estou pensando Que eu vou soltar Lá no Twitter Também Alguns códigos De gemas Beleza E é isso aí Um grande abraço Sky E até a próxima Fui